Geralmente, a procura das famílias pela coordenação do programa Bolsa Família no município é para conseguir se inscrever a fim de receber o benefício social. Aliás, centenas de pessoas ainda continuam indo ao órgão com este objetivo. Atualmente, mais de 18 mil famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família no município de Caxias. Nos últimos meses, devido a bloqueios por parte do governo federal, houve uma grande procura na coordenação do Bolsa Família aqui no município de Caxias. Uma média de 300 pessoas por mês tem procurado a coordenação. Apesar de tudo o que acontece dentro do programa, das várias tentativas de fraude, das constantes averiguações, mas é um programa consolidado e é um programa que tem tirado da pobreza, da extrema pobreza, muita gente necessitada. Mas, chamou a atenção da coordenação do programa Bolsa Família e Cadastro Único as visitas de Carlene Pereira, que tem três filhos e reside no bairro Seriema, e Ana Amélia, que tem duas filhas e mora no bairro Campo de Belém. Ambas recebiam o benefício do Bolsa Família desde 2012, mas agora elas vieram comunicar que não estão mais precisando do programa e fizeram desligamento voluntário para dar oportunidades a outras famílias. Quando chega o momento que você começa a não gastar mais ele, como você gastava antes, então você não está precisando. Então, por isso eu decidi abrir mão do Bolsa Família. Mas eu sempre tinha em mente, assim, que quando as coisas melhorassem, eu tinha sempre o plano de vir aqui para pedir para sair do programa. E melhorou, por isso eu tomei essa decisão. Segundo a coordenadora do programa Bolsa Família, esta já é a terceira beneficiária que vem comunicar o desligamento do programa, porque a situação de vida melhorou. E lembra os benefícios para quem faz o desligamento voluntário. Ocorreu um caso em 2018 e agora dois casos, que mais me chamam a atenção, porque foram dois casos em menos de uma semana, de pessoas que vieram para devolver o benefício. Então isso para a gente é gratificante. As agora ex-beneficiárias do programa Bolsa Família fazem questão de deixar um recado às famílias que, assim como as delas melhorarem de vida, possam ceder espaço para que outras famílias também sejam contempladas com o programa. Eu espero que vá dar consciência de cada um, cada um sabe o que faz. Porque aquelas que realmente não precisam, que devolvem, porque tem outras pessoas que precisam. Tem muita gente que realmente precisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.